É unânime que você é uma referência para os músicos católicos, tanto é que todo acampamento para músicos tem que estar ali em algum momento que o Eugênio vai falar para todo mundo, né? E hoje como que você analisa? Muita coisa progrediu, atualizou, modernizou e tal. Mas você continua sendo como um dos pais ainda da música católica, daqueles que estão chegando, daqueles que já fazem e tudo, e unânime é como referência, né? Não só pelas suas músicas, mas pela sua presença, pelas suas pregações e tal. Se a gente pudesse caracterizar, primeiro, um conselho de pai para aqueles que querem, com a música, chegar ao coração das pessoas, levar Jesus ao coração das pessoas, e como você analisa a realidade da música católica atual, aquele que não toca violão, não sabe partitura, não sabe um tom, mas que Deus escolheu para transbordar música na igreja, não é? O que a gente poderia falar nesse sentido? Então, o que eu diria aos jovens, né? Porque eu já estou, completei 40 anos de ministério, né? Então é toda uma história, uma trajetória, e vi muita coisa, vi muitas realidades duras, outras muito felizes e tudo. O que eu poderia dizer a esses jovens que estão chegando? é que, antes de tudo, a gente precisa ser. Ser de Deus. Antes de tudo. Ser inteiramente de Deus. Se você quer cantar para Deus, se você quer ser uma canção de Deus, você precisa ser de Deus, você precisa nascer de novo. E esse nascimento se dá pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que você busca, como alguém que busca água para... se refazer e matar sua sede, e se sentir irrigado para seguir na caminhada. Então, é preciso ser. E sendo, mesmo que você não cante, sua vida será uma canção. porque muito do que nós temos que anunciar não passa por palavras, nem por melodias. Às vezes, o silêncio de um profeta pode ser mais eloquente do que suas próprias palavras, do que seu próprio canto. Quando ele é autêntico, verdadeiro. Então, antes de tudo, seja. porque não é importante que a gente cante para Deus, a gente cante coisas para Deus, a gente encha o mundo de ruídos. A importância está, e quando se é de Deus, é que Deus cante em nós, que cante através de nós. Porque, assim, o nosso canto será impactante, como foi impactante para mim, lá em 1979, que os meninos não tinham ideia do que estava acontecendo lá fora, que eu estava lá ouvindo. Eles só estavam ensaiando para a missa, mas estavam ensaiando com o Santo Zelo, eu tenho certeza, com tanto amor por Jesus, que isso irradiou e me alcançou. Eles estavam entregues ali. foi Deus que cantou através deles e não eles estavam simplesmente cantando para Deus. E isso faz uma grande diferença. Os tempos são diferentes hoje. Eu sou do tempo do LP, ainda gravei dois LPs, o Mensagem 2000, o Grupo Mensagem 2000 gravou dois LPs. Lá era muito diferente, nós fomos desbravando um caminho que não existia, não havia espaço para música jovem, música mais contemporânea, nós cantávamos só músicas evangélicas e ainda assim os evangélicos cantavam só músicas versões internacionais, depois também que vieram aprender a compor e a cantar e nós cantávamos aí Buscai Primeiro o Reino de Deus, Quero Louvá, de toda música internacional de evangélicos internacionais. Mas nós aprendemos com eles e depois Deus nos deu a própria inspiração e as coisas foram acontecendo e veio o LP, depois veio o tal de CD e agora já não existe CD, nem LP, nem nada e ficou esse troço aí que eu nem sei o nome direito. Como é que chama o mesmo troço? Hoje é o que? Streaming. Streaming, isso, streaming. Que de certa forma desmotivou completamente os músicos. Por quê? Porque muitas vezes nós tínhamos como razão do nosso cantar o gravar um CD, o cantar para Deus e nós precisamos permitir que Deus cante em nós e agora talvez não seja mais em CD e não é mesmo, ninguém mais quer comprar CD e ninguém mais produz CD. Mas talvez a gente tenha que cantar no velório e consolar aquele povo ali que está sofrendo daquela família. Talvez a gente tenha que cantar no hospital e tenha que cantar debaixo do viaduto, quem sabe? Por quê? Porque é Deus cantando em nós, é Deus pensando as feridas de tanta gente que está sofrendo. O que nós não podemos é deixar de cantar e de fazer os acordes que brotam da alma, do coração. Não podemos deixar de cantar, mas cantar a nossa verdade. Que verdade? A verdade de uma relação que você trava com Deus que muitas vezes é de perdão, Senhor, misericórdia, perdão, misericórdia o tempo todo porque você é um pecador miserável. Mas daí também se torcer sai música abençoada. Que coisa linda. Porque às vezes você não é capaz de ser aquilo que você precisa ser. Mas amar por saber que não se ama, chorar por saber que não se ama, eu uso dizer já é amar. Verdade. Simão chorou porque descobriu que não amava Jesus o suficiente por isso o negou. E Jesus olhou pra ele, fitou nele o olhar dos evangelhos e o olhar de Jesus disse exatamente isso. Simão, pode parar de chorar. Porque chorar por saber que não se ama é o mesmo que amar. Então talvez você que é músico, você que é missionário, da música, coragem. Às vezes você se sinta indigno e tudo e por isso você chora, chora por não conseguir. Mas tome posse dessa palavra. Chorar por saber que não se ama é o mesmo que amar. que não se ama. Legenda por Sônia Ruberti